Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade nesse estudo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel contém 48 capítulos, 1273 verso. É o 26º livro no nosso Antigo Testamento dos 39. É também o 4º livro dos profetas maiores. 1º Isaías, 2º Jeremias, 3º Lamentações e 4º Ezequiel. Ezequiel foi um dos poucos homens a ter uma visão do céu e continuar vivo para contar essa tremenda experiência que ele teve. Ele ficou pasmo, admirado, com a visão que permaneceu antônito por sete dias. Nós vamos ver os detalhes dessa visão. O que ele viu, diz que foi no 30º ano de Ezequiel, 5 anos após ele ter sido levado cativo para a Babilônia, ele teve uma visão de uma nuvem tempestuosa vindo do norte. Esta tinha no centro algo como metal brilhante e um resplendor ao seu redor. Quando a nuvem se aproximou, ele viu quatro seres viventes voando de um lado para o outro dentro daquela luz resplandecente. Na descrição de Ezequiel, essas criaturas tinham cada uma quatro rostos. O rosto de homem, o rosto de boi, o rosto de leão e de águia. Além disso, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Eram semelhantes de tochas e zigzagueavam a semelhança dos relâmpanos. O movimento de suas asas produzia um som como rugido de muitas águas. Entre esses seres havia como carvão em brasa e perto deles havia grandes rodas que tocavam na terra e alcançavam os céus. As rodas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando giravam. Nos aros das rodas havia olhos cintilantes. As rodas eram como as criaturas de quatro rostos. Eram ativadas e controladas pelo espírito dos seres viventes, obedecendo instantaneamente a cada ordem que lhes era dada. Todos esses objetos e criaturas estavam em movimento, criando um som ensurdecedor, quando, de repente, tudo silenciou. O silêncio total foi quebrado pelo som de uma voz que vinha do alto. Ezequiel olhou em direção aonde vinha a voz e viu, acima de uma expansão cristalina, um trono de safira azul. No meio do trono, encontrava-se a glória de Deus, na forma de fogo e metal incandescente. Circundando o trono, havia um arco-íris, um resplendor multicóloro. Quanto à explicação dessa visão? Inicialmente, a visão parece confusa e misteriosa, mas sua importante mensagem será esclarecida à medida que nós vamos estudando esse livro com profundidade. Para entendermos a visão, é necessário compreender o significado das palavras semelhança ou parecido, como são usadas 15 vezes nesse capítulo. A visão é, na verdade, uma representação simbólica do mundo espiritual invisível, de maneira que o significado não se restringe aos objetos visíveis, mas no significado espiritual que eles representam. Por exemplo, a nuvem tempestuosa indica a vinda do julgamento divino sobre Jerusalém. A nuvem veio do norte, isso indica que era o exército da Babilônia, que igualmente procedia do norte. Deus pessoalmente estava entronizado no centro, diretamente acima da nuvem do juízo. Ele aqui é retratado num trono, com rodas cercadas de servos, que atendem no que ele deseja. O símbolo do trono em rodas serve para demonstrar a universalidade de Deus. Sua presença, seu poder, não estavam limitados ao templo em Jerusalém. Ezequiel usou a visão do trono divino para assegurar os judeus cativos, que Deus permanecia com eles, até mesmo no cativeiro, e que estava sempre no controle soberano de todos os eventos que acontecem em suas vidas. O vasto espaço azul entre Deus e suas criaturas representa a santidade de Deus. Isso também mostra o capítulo 4 do Apocalipse. Sua presença é como um fogo ardente, que isso representa sua justiça, enquanto que o arco-íris representa sua misericórdia e fidelidade, como o arco-íris que ele pôs no conserto com Noé, para que aqueles que o amam. As rodas gigantescas simbolizam os atributos da onisciência de Deus. Olhos nos ares mostra que Deus tudo vê. Sua onipresença roda dentro de rodas. E nenhuma pessoa ou lugar está escondido à vista de Deus ou pode escapar da sua presença. Os quatro seres junto ao trono possuem uma aparência radiante, porque refletem a glória daquele a quem ele serve. Eles são idênticos com os querubins que ornamentavam o tabernáculo. E também é uma referência ao livro do Apocalipse, conforme vemos. Suas características de inteligência, atitudes de servo, poder e natureza celestial são representadas nas faces do homem, de boi, do leão e da águia. O homem mostra a atitude de natureza humana. O boi, atitude de servidão. O leão, realeza. E a águia, divindade. Esses seres tinham mãos para servir e asas para mobilidade. Moviam-se do impulso das ordens de Deus. A aparência do fogo resplandece sobre as nuvens e os relâmpagos que deram saíam fala do julgamento divino que estava prestes a acontecer. O propósito dessa visão foi ensinar a Ezequiel a importante verdade de que o julgamento divino sobre Israel era iminente e inevitável. Mas Deus, que estava sentado no trono, acima de tudo, estava no soberano controle de cada detalhe, de cada evento que ocorreu na vida dos judeus. Deus é um Deus universal que nunca abandona seu povo, nem se esquece das suas promessas com eles. Assim como Ezequiel viu o trono acima das nuvens tempestuosas e foi levado a lembrar-se da autoridade suprema de Deus, nós também somos encorajados a lembrar e reconhecer o soberano controle de Deus sobre todos os eventos da nossa vida. Vamos então à primeira visão, uma visão sublime do profeta Ezequiel. E aconteceu no ano 30º, no 30º ano, 30º ano corresponde ao ano 593, no quarto mês, no dia quinto do mês, olha os detalhes que Ezequiel dá, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Kebar, se abriram os céus e vi visões de Deus. Então, ele teve os céus abertos e ele vai ter não uma, mas visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, detalhes precisos, correspondem exatamente ao ano 593, ele foi levado no ano 597, quinto ano 593, e 3592 a.C. veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Ele teve visões, mas veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buse, o sacerdote, note que Buse era conhecido, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Kebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vemos aqui, Ezequiel tendo visões, não é? Ele vai transmitir essa mensagem profética através de visões. Ele diz, Esse vento indica a fúria da Babilônia, tempestuoso, porque é julgamento, vem do norte, que era de onde a Babilônia vinha, e uma grande nuvem, como um fogo a revolver-se. Aqui o fogo fala de juízo, e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa cor de ambar, coisa de fogo, que saía dentre o fogo. O ambar é uma das pedras que aparecem no trono de Deus. E no meio dela, saía a semelhança de quatro animais. Esses quatro animais são quatro querubins. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. Muitos veem aqui o filho do homem. E cada um tinha quatro rostos. Imagine só, nós temos um rosto, mas tinham quatro. Um rosto para aqui, outro para cá, outro para cá, e outro atrás. Eles possuíam quatro rostos, como também cada um deles, quatro asas. E os seus pés eram direitos. E a planta dos pés, como planta do pé de uma bezerra. Aquele casco da bezerra era a planta dos pés deles. Ilusiam com a cor do cobre polido. Os pés com cor de cobre polido. faz lembrar também Cristo glorificado. No capítulo 1, diz que os seus pés eram como bronze polido. Fala de firmeza e estabilidade. E tinha mãos de homem debaixo de suas asas. Então, apesar de possuir asas, também tinha mãos como de homem debaixo de suas asas, aos quatro lados. e assim todos os quatro tinham rosto e suas asas. Então, quatro rostos e suas asas. Vamos ver os rostos. E as asas se uniam a uma outra, como os querubins que estavam por cima da arca. Asas que se uniam a uma outra. E não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do rosto era como rosto de homem, a mão direita. Então, a mão direita, rosto de homem. Todos os quatro tinham rosto de leão. O leão é o rei dos animais. E aqui mostra a realeza. Mostra tanto a humanidade quanto a realeza. E a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi. O boi era um animal serviçal. Fala do servo. E também rosto de águia. Todos os quatro. Então, muitos vêem esses quatro animais a representação dos quatro evangelhos. O leão, evangelho de Mateus, que é o evangelho do rei. O boi, o evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo. O homem, o evangelho do filho do homem, Lucas. E a águia, o evangelho da divindade de Cristo. O evangelho de João. Então, esses quatro animais tinham esses quatro rostos. Leão, boi, águia e homem. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha duas asas juntas uma a outra. As asas se juntavam uma a outra e com duas cobria o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto para onde o espírito havia de ir. Eles eram dirigidos pelo espírito. Aonde o espírito havia de ir, eles obedeziam. Iam e não se viravam quando andavam. Andavam todos juntos. E quanto à semelhança dos animais. E aqui é o segredo da interpretação. Semelhança e parecer. E quanto à semelhança dos animais. E o seu parecer eram como brasas de fogo ardente. Brasas que são tiradas, avermelhadas, o fogo que arde. com uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais. E o fogo resplandecia. Fogo que corria. Fogo que resplandecia. E do fogo saiam relâmpagos. Não é? Juízos de Deus. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Quando corriam, se tornavam semelhantes ao relâmpago. Aquela cor azulada. E vi os animais. E eis que havia uma roda junto dos animais. Para cada um dos seus quatro rostos. Então, para cada rosto havia uma roda. Essas rodas representam, né? Um círculo contínuo. Representa a eternidade de Deus. Bem como a onipotência e onisciência. O aspio e onipresença. O aspecto das rodas. E a obra delas era cor de turquesa. Turquesa. Olha que cor bonita, não é? E os quatro tinham a mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Uma roda por dentro da outra roda. Não é? Elas se interagiam. Uma roda por dentro da outra. E essas rodas eram tão altas que metiam medo de tão grandes que eram. E as quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. O ato de estar cheio de olhos mostra que Deus tudo vê. Que Deus é onisciente. E andando os animais andavam as rodas ao pé deles. E elevando os animais da terra elevavam-se as rodas. Elas tanto andavam por um lado quanto se levavam aos céus. Para onde o Espírito queria ir? As rodas obedeciam a vontade do Espírito. Iam, pois, o Espírito as empelias e as rodas se levavam de fronte deles porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. o Espírito, a criatura vivente. O Espírito de vida estava ali com as criaturas. Andando eles andavam elas e parando eles paravam elas. E elevando-se eles da terra elevavam-se também as rodas de fronte deles porque o Espírito dos animais estava nas rodas. então ali o Espírito é que dirigia, não é? Da mesma forma os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Verso 22 E sobre a cabeça dos animais havia a semelhança de firmamentos que lembra a criação como um aspecto de cristal terrível estendido por cima sobre a sua cabeça. Então os animais serviam como base para o trono de Deus, não é? Eles estavam com as suas asas assim e por cima deles semelhante a um cristal. E debaixo do firmamento estavam suas asas à direita. Está vendo? Os animais serviam de asas para segurar aquele trono um em direção ao outro. Cada um tinha duas cobriam o corpo de uma banda e com outras duas cobriam da outra banda. As asas serviam para cobrir e sustentar esse trono. E andando eles ouvia o ruído das suas asas. As asas estavam em movimento, ouvia como o ruído de muitas águas como a voz do Onipotente. olha aqui a onipotência, onipresença de Deus aqui e onisciência através dos olhos. A voz de um estrondo como o espírito de um exército. Parando eles abaixavam as suas asas. Que visão tremenda. E ouvi uma voz por cima do firmamento, a voz do eterno, que estava por cima de sua cabeça. nota que a voz vem de cima da cabeça dos animais. Parando eles, baixavam as suas asas. O movimento era incrível. E por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça, da cabeça dos animais, havia uma semelhança de trono como de uma safira. Uma pedra safira é a pedra azul. e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Um homem. O filho do homem certamente sobre o alto. E vi como a cor de ambar. A cor de ambar é aquela cor afogueada com aspecto de fogo pelo interior deste. Desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Cor de ambar como cor de fogo como se fosse uma figura como apareceu lá na fornalha Daniel. Quarto homem da fornalha de fogo e daí para baixo. Vi coisa semelhante de fogo e um resplendor ao redor dele. Brilhava o resplendor certamente da glória de Deus como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Aqui o arco é o arco-íris que mostra a misericórdia de Deus. Assim era o aspecto do resplendor em redor cheio de misericórdia. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor e vendo isso cair sobre o rosto e ouvi a voz do que falava. Que visão tremenda ao mesmo tempo que ele vê o sentido do fogo que indica juízo mas também cercado de um arco que representa a misericórdia de Deus. Vamos para o capítulo dois. O capítulo dois vai mostrar a vocação de Ezequiel a visão do rolo de um livro e disse filho do homem filho do homem Ezequiel é chamado filho do homem se assemelha com Jesus no evangelho de Lucas o filho do homem que veio buscar e salvar o que estava perdido disse filho do homem põe-te em pé e falarei contigo ele ficou prostrado não é? Ele disse que caiu com seu rosto em terra no final do verso capítulo um agora vem a ordem põe-te em pé e falarei contigo então entrou em mim o espírito quando falava ele ouvia mas o espírito entrou nele e me pôs em pé e ouvi o que me falava então o próprio espírito colocou ele em pé e fez ele ouvir o que o espírito falava faz lembrar o apocalipse quem tem ouvidos ouça o que o espírito fala e disse filho do homem eu te envio aos filhos de Israel as nações rebeldes que se rebelaram contra mim a chamada e a vocação de Ezequiel não era só para os filhos de Israel mas também eram as nações rebeldes ele e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia note que a mensagem é de juízo declarando o pecado que eles cometeram e os filhos são semblante duro e obstinados filhos de semblante duro e obstinados quer dizer teimosos não é de coração olha só semblante duro e obstinados de coração eu te envio eu te envio a eles a mensagem não seria fácil porque eles eram de coração obstinado eu te envio a eles e lhes dirá assim diz o senhor Jeová e eles quer ouçam quer deixam de ouvir provavelmente muitos iam deixar de ouvir por causa do coração obstinado porque eles são casa rebelde já está dizendo que a sua mensagem seria rejeitada como a mensagem Jeremias foi também hão de saber que esteve no meio deles um profeta eles não vão ouvir são casa rebelde mas pelo menos hão de saber que no meio deles teve um profeta e tu ó filho do homem não os temas eles iam se opor a mensagem de Ezequiel Ezequiel recebe a mesma orde que Jeremias recebeu para que não os temesse nem temas as suas palavras eles iam combater ainda que sejam sarsas e espinhos as palavras deles seriam sarsas e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões palavras venenosas como escorpiões e tu habites como escorpiões não temas as suas palavras nem te assustes com o rosto deles o rosto seria rostos de homens obstinados porque são casa rebelde certamente eles iam quase que ranger os dentes contra o profeta mas tu lhes dirá as minhas palavras quer ouça quer deixe de ouvir pois são rebeldes tá vendo aqui nós vemos que muitas vezes nós temos que pregar a verdade quer as pessoas ouçam não se eles não ouvem porque são casa de rebeldes mas tu ó filho do homem ouve o que eu te digo a importância de ouvir a palavra de Deus não sejas rebelde como a casa rebelde rebelião é não querer ouvir a palavra de Deus olha só ouve que eu te digo não sejas rebelde como a casa de rebelde abre a boca e come o que eu te dou o que ele vai ter que comer um rolo um livro como o apocalipse 10 João também teve que comer esse rolo esse livro é a palavra de Deus nós devemos comer a palavra de Deus Jesus disse nem só de pão viverá o homem quando a gente fala comer tá falando comer literalmente tá falando comer simbolicamente se encher da palavra de Deus ter fome ter apetite pela palavra de Deus come o que eu te dou então ele vai ter outra visão lembra que ele teve visões de Deus verso 9 do capítulo 2 então vi e eis que uma mão uma mão se estendia do céu para mim e eis que nela estava o rolo de livro normalmente o livro na época de Ezequiel eram rolos veio aquele rolo de livro estendeu diante de mim tudo isso é espiritual e ele estava escrito por dentro e por fora faz lembrar apocalipse capítulo 5 livro que estava selado escrito por dentro e por fora o fato de o livro estar escrito por dentro e por fora fala de uma revelação completa então o livro estava escrito por dentro e por fora e nele se achava escrito lamentações suspiros e aes três coisas lamentações para lamentar o juízo suspiros que era o que o povo ia ter e aes aes eram julgamentos ai da nação rebelde ai dos que fazem isso Jesus também proclamou oito aes em Mateus 23 então o livro estava escrito lamentações suspiros e aes capítulo de número três não é refletindo sobre o livro de Ezequiel trata-se de um de os mais notáveis livros da bíblia sagrada ele contém vários pontos de semelhança com o livro de apocalipse a visão de querubins Ezequiel 1 apocalipse 4 o rolo sentado a comer Ezequiel capítulo 2 verso 9 e 10 apocalipse 10 Gog e Magog Ezequiel 38 39 apocalipse 20 a nova Jerusalém Ezequiel 40 48 apocalipse 22 o rio de águas vivas Ezequiel 47 apocalipse 22 ele contém palavras expressões que lembra o apocalipse palavras como o atalaia filho do alma a alma que pecar essa morrerá Ezequiel 18 20 a visão do vale de oceus Ezequiel 37 muito bem dentro do livro continha lamentações suspírios reais depois me disse filho do homem come o que achares come esse rolo o ato de comer era sinal que as palavras do livro iriam estar com Ezequiel come esse rolo e vai e fala a casa de Israel ele ia comer e depois ia proclamar as palavras então abri a minha boca e me deu de comer o rolo olha só ele comeu o livro para depois falar as palavras nós temos também que digerir a bíblia para proclamar as palavras da bíblia e disse-me filho do homem dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou então comi e era minha boca doce como mel a palavra de Deus é doce como mel e disse-me filho do homem vai e entra na casa de Israel e disse as minhas palavras ele comeu agora a palavra estava dentro dele a palavra se encontrava nele era doce como mel e diz aqui continuando porque tu não és enviado ao povo de estranha fala nem estranha fala eram os caldeus nem de língua difícil mas a casa de Israel ele era enviado como profeta casa de Israel nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil cujas palavras não possas entender se eu as tais enviaria certamente dariam ouvidos o que que está dizendo aqui que os gentios de estranha fala dariam mais ouvidos do que a casa de Israel mas a casa de Israel olha aí verso 7 mas a casa de Israel certamente não te quererá dar ouvidos mas a casa de Israel não quererá dar ouvidos porque não me querem dar ouvidos a mim mesmo Deus falando eles não ouviam e também não iam ouvir ou seja as palavras de Ezequiel também seriam rejeitadas porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração está aqui o problema de muita gente obstinação coração duro coração duro não é Jesus também falou isso o povo o coração desse povo está endurecido não é o vírus de mal grado eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto e forte a tua fronte contra a sua fronte o rosto deles era duro a fronte dura mas Deus também fez a face dura de Ezequiel e a fronte dura contra dura verso 9 fiz como diamante a tua fronte não é diamante serve para cortar outro diamante Deus deu uma fronte dura Daniel com Ezequiel como diamante fiz como diamante a tua fronte mais forte do que a perdeneira ou de pedras não é não os tema pois nem te assombres com seu rosto porque casa rebelde são eles iam receber a mensagem profética com o rosto afrontoso não iam querer ouvir mas Deus diz não te assombres nem te espantes porque casa rebelde são quando a gente não quer ouvir a palavra Deus é casa de rebelde disse mais filho do homem coloca no coração todas as minhas palavras Deus está falando com Ezequiel mas isso serve para nós devemos colocar no coração as palavras de Deus filho do homem coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos ouve tem que entrar descer para o coração eia pois vai aos do cativeiro aos filhos do teu povo e lhes falará e lhes dirá assim diz o senhor Jeová quer ouça quer deixa de ouvir quer eles ouçam quer eles deixam de ouvir anuncio e levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia bendita seja a glória do senhor desde o seu lugar que voz tremenda não é e ouvi o barulho das asas novamente a visão o barulho das asas agitando que tocava umas outras e o barulho das rodas de fronte delas e o sonido de um grande estrondo não é sonido do juízo então o espírito me levantou e me levou e eu fui muito triste no ardor do meu espírito mas a mão do senhor era forte sobre mim a mão fortalecia mesmo com o espírito ardendo não é no ardor do espírito a mão era forte a mão fortalecia e vim aos do cativeiro até o abib aqui é a cidade até o abib que moravam junto ao rio quebar e eu morava onde eles moravam e fiquei ali sete dias pasmado no meio deles a visão foi tão grande tão impressionante que Ezequiel foi e ficou até o abib junto ao rio de quebar fiquei ali sete dias pasmado no meio deles Antônio quando a palavra vim mas ao fim de sete dias veio a palavra do senhor a mim dizendo filho do homem eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte olha como é importante ouvir as palavras da boca de Deus e falar elas quando eu disser e olha que mensagem tremenda serve para todo pregador hoje quando eu disser ao ímpio certamente morrerás não avisando tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida aquele ímpio morrerá na sua maldade mas o seu sangue da tua mão requererei meus amados nós temos uma responsabilidade muito grande para com os ímpios em anunciar o evangelho se nós anunciamos quer eles ouçam ou não já não é nosso problema mas se Deus manda nós falar e nós não falamos e aquela pessoa morre no seu pecado morre na sua maldade Deus Deus vai requerer o sangue de nossas mãos olha lá a responsabilidade que temos em anunciar a palavra verso 19 mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade ele não quis ele não quis mudar não se arrependeu não se converter e do seu caminho ímpio ele morrerá na sua maldade mas tu livrasse a tua alma olha como é importante pregar o evangelho se a pessoa não quer ela morre na sua maldade mas nós livramos a nossa alma vamos verso 20 semelhante quando o justo se desviar é possível o justo se desviar sim quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço ele morrerá porque não avisando tu no seu pecado morrerá e suas justiças que praticara não virá em memória tá vendo ele foi justo mas escolheu o pecado agora tropeça morre justiça já não vem em memória mas o seu sangue da tua mão o requererei a importância de falarmos e anunciar mas avisando tu o justo para que o justo não peque e ele não pecar certamente viverá porque foi avisado e tu livraste a tua alma quando o justo é avisado e não peca e não peca ele livra a alma verso 22 e a mão do senhor estava sobre mim ali a ele me disse levanta-te e sai ao vale e ali falarei contigo olha como Ezequiel recebia a orde para sair para ouvir a voz de Deus devemos ouvir a voz de Deus e levantei-me e saí ao vale e eis que a glória do senhor estava ali como a glória que vi junto ao rio de Quebar e caí sobre o meu rosto essa glória é a mesma visão que Ezequiel teve no capítulo 1 caiu com o seu rosto em terra então entrou em mim o espírito entrava nele o espírito e me pôs em pé ele caía o espírito punha em pé hoje tem gente que recebe o espírito e cai por terra mas com Ezequiel era o contrário ele caía pela glória mas o espírito o punha em pé e falou comigo e me disse entra em serra dentro da tua casa porque ó filho do homem eis que porão cordas sobre ti iriam prender Ezequiel e te ligarão com elas não sairá pois ao meio deles eles queriam amarrar Ezequiel como fizeram com Jesus não é e eu farei que a tua língua se pegue no teu paladar Cristo na cruz sua língua também se pegou ao paladar Salmo 22 verso 15 fala também isso que a minha língua se apega ao meu paladar eu farei que a tua língua se apegue no teu paladar e ficarás mudo e não lhe servirás de varão que repreenda porque casa rebelde são eles quantas vezes Deus está falando que são casa de rebelde mas quando eu falar contigo abrirei a tua boca e lhe dirás então tinha momento que Deus fazia Ezequiel ficar mudo mas tinha momento que a boca era aberta e dirá assim diz o Senhor quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe porque casa rebelde são eles aqui tem a chamada a orde para proclamar e anunciar a mensagem do Senhor a mensagem nunca é nossa a mensagem é sempre de Deus quer eles ouçam quer não ouçam com isso nós terminamos capítulo 3 capítulo 1 a 3 é a primeira parte do livro a visão a chamada a orde o aviso para proclamar avisar tanto o ímpio quanto ao justo mas quer eles ouçam quer não ouçam amém nós vamos voltar para o capítulo 4 onde vamos ter a predição do ser de Jerusalém e vamos continuar estudando esse livro maravilhoso que a graça de nosso Senhor Jesus o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco quem esteve convosco mais uma vez pastor Eugênio Piacentini voltamos para o próximo programa capítulo 4 e 5 Deus te abençoe amém amém